Na manhã desta quinta-feira, este é o cenário nos balcões dos Boapes da província de Luanda. Cadeiras vazias e funcionários fora do local trabalho. Os serviços estão paralisados. Já lá vão três semanas. Tudo e como nos diz este aviso na administração municipal de Luanda, não há sistema. Bem, emitiu o meu cartão do município. Conseguiu? Não. Porque está sem sistema. Disseram que de momento mesmo está parado. Só tem que ser quando retomarem o sistema. Adriana Quintas, de 33 anos de idade, conta que há mais de uma semana que procura tratar o cartão do município no balcão único de atendimento ao público do Cassenda, mas não consegue. Estive na samba, estive na ilha, sem êxito. De maneiras que me transferiram para aqui, para o Cassenda, achando que ia ter sistema. Até agora novo. A situação é a mesma em várias outras administrações distritais e municipais da província de Luanda. E centenas de cidadãos dizem ter cada vez mais a vida dificultada. O problema é do domínio do governo provincial de Luanda e, segundo o governador Manuel Lombem, ainda nos próximos dias haverá uma solução. Alguns serviços técnicos estão a ser substituídos, melhorados e isso cria alguma dificuldade naquilo que é a execução destes trabalhos. Mas penso que é uma situação transitória e brevemente esses serviços voltarão a estar disponíveis ao cidadão. Trata-se de uma situação que se verifica nas 18 províncias do país. Trata-se de uma situação que se verifica nas 18 províncias do país. Trata-se de uma situação que se verifica nas 18 províncias do país. O que é isso?